Olá amiguinhos, vamos brincar! Vamos usar o banheiro Corra, corra ligeirinho Vai sentar no piniquinho O leão usa a fraldinha? O leão não usa não Ele usa o troninho O leão é sabichão! O ursinho usa a fraldinha? O ursinho não usa não Ele corre para o banheiro O ursinho é sabichão! O cachorrinho o que faz se fralda não usa mais? Vai correndo ligeirinho e senta no piniquinho Dinossauro usa a fraldinha? Ele usa só o calção Ele sabe ir ao banheiro Dinossauro é sabichão! Corra, corra ligeirinho Vá sentar no piniquinho O ratinho usa a fraldinha? Ratinho não usa não Ele usa a cuequinha O ratinho é sabichão! A gatinho usa a fraldinha? Gatinho não usa não Veste roupa moderninha E fica linda Uma gracinha Coelhinho usa a fraldinha? Coelhinho não usa não Ele corre rapidinho Vai sentar no piniquinho O menino e a menina São muito inteligentes Sabem usar o piniquinho E a mamãe fica contente! Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo! Tchau 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 Obrigado.